Olá, proletariado do meu coração! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bora comigo! Bom, hoje a gente vai falar de mais uma linha incrível de cuidados capilares. Então, se você já curte esse tema, deixa o like aqui pra mim, comenta aqui outros produtos que vocês querem ver resenhados aqui no canal. E não se esqueçam de mandar esse vídeo para mais uma amiga chegar junto aqui no nosso canal proletário. Bom, gente, todo mundo viu aí que eu fiz a resenha da Nina Skin, né? Que é a linha da Nina. E nessa última caixinha que eu pedi da Eudora com a Nina Skin, eu ganhei algumas amostrinhas de produto de cabelo. E essa linha que a gente vai fazer a resenha hoje foi a primeira que eu utilizei. Eu ganhei três kits de amostra, então já usei algumas vezes pra trazer essa resenha pra vocês. E depois tem uma outra linha também, que é uma linha Detox da Eudora. E se vocês quiserem ver mais algum produto da Eudora, comenta aqui que eu trago também. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre a linha Óleos Extraordinários da Ciage, né? Da Eudora. A linha possui shampoo, condicionador, um Elixir Overnight, que é aquele tratamento pra você usar à noite, uma máscara e um óleo bifásico. Eu, como recebi a amostra, vinha grudadinho aqui, então só recebi shampoo, condicionador e esse Elixir Noturno. Mas, gente, pra vocês terem uma ideia... Não, vou deixar isso pro final, pra vocês ficarem aqui até o final desse vídeo. Então, como é que funciona? Eu utilizei somente shampoo, condicionador e esse Elixir. Eu já adianto pra vocês que eu tinha um certo preconceito em relação a esse tipo de produto, porque eu já usei alguns, como, por exemplo, aquele da Eusef L'Oreal, que eu comprei depois da resenha da linha, que inclusive eu amei. Mas eu nem trouxe aqui pra vocês, porque o Elixir eu não gostei. E eu nunca tinha provado um que eu falasse assim, Nossa, eu amei. Achei que esse realmente deixou o cabelo incrível quando eu acordei, né? Quando eu lavei, enfim. Porque eu sempre prefiro fazer uma umectação noturna do que eu usar esse tipo de produto. Mas aí eu testei e vou dizer pra vocês o que eu achei. É... Eu vou deixar uma imagem oficial aí de como é a embalagem deles, mas é aquela embalagem padrão da Eudora. Ele é todo marronzinho com dourado, que nem tá aqui essa amostrinha. Gente, o cheirinho... Porque tudo da Eudora tem o mesmo cheiro. Mas pra essa linha, eles criaram uma fragrância diferente e é uma delícia. Eu não sei explicar, é um cheiro doce, mas tem um cheiro de perfume gringo, assim. É maravilhoso o cheiro. E aí ele fala que ele possui um complexo de óleos minerais... Minera... Complexo dos óleos minerais mais poderosos do mundo. Essa linha, ela é específica para nutrição profunda e trata fios rígidos e até super elásticos. Então vamos lá, vamos ver o que que ele... O que que ele promete. Ele tá falando aqui que possui o óleo de mirra, argã, amaranto, baobá, girassol, linhaça, coco, monoí, macadâmia... E é isso. São muitos óleos, né? Realmente uma linha que tem um blend de óleos. E esses... Esses ativos estão em todos os produtos. E aí esse blend de óleos é o que compõe ali os ativos, né? Da linha em si. Então ele pede aí para você utilizar no cabelo durante oito horas. E você pode enxaguar, lavar no outro dia, que é como eu usei. Mas também é um produto sem enxágua. Ou seja, você pode deixar ele tratando o cabelo. E no outro dia você pode utilizar ele assim mesmo, sem enxaguar. Eu usei das duas formas e eu preferi ele lavando. Porque como ele é bem oleosão, assim, eu achei que deixou meu cabelo um pouquinho pesado. Mas isso é para o meu cabelo. Eu até que pela quantidade de óleos que ele tem, não achei que ele era tão pesado em si, não. Então vamos lá, Cintia. O que você achou? Gente, infelizmente, vem um pouquinho e eu não vou poder mostrar muito bem a consistência. Mas eu vou me esforçar aqui para ver se sai alguma coisa, ó. O shampoo, ele é extremamente hidratante, tá? Ele é até difícil de sair aqui do saquinho. Ele é um shampoo assim, branquinho, bem leitoso. E ele é grossinho. Ele não escorre, ó. Vocês estão vendo? E o cheiro, gente, me deixou realmente apaixonada. Mas ele é um shampoo denso. Você vai lavando ali, ele é bem grossinho mesmo. E faz bastante espuma, o que eu amo. E já o condicionador, que eu esperava ser bem denso, ele tem uma textura média, ó. É tipo como se fosse uma máscara. Mas não é aquela máscara grossa, não. É uma textura de condicionador um pouco mais densa dos que a gente está acostumado a ver. Tipo, não é aquele condicionador ralinho, mas também não é aquele tipo máscara muito denso. E aí, o tratamento Elixir Overnight, ele me impressionou muito. Porque eu já estava esperando que seria aquela coisa bem tipo máscara, sabe? Bem grossa. E como vocês podem ver aqui, ó. Ele é bem líquidozinho, sabe? Ele é mais líquido do que o condicionador. Mas quando você passa no cabelo, ele tem uma espalhabilidade muito boa, assim. Ele é a lastra, dá para você... Ele rende, entendeu? Então, fica até um pouquinho. Bom, e o que eu achei desses caras? Gente, eu fiquei apaixonada pela linha toda. Eu já vou falar para vocês aqui. Tem o meu selo de aprovação. E olha que eu só usei três vezes. Hoje, o meu cabelo estava extremamente sujo. E eu usei o Elixir à noite. E de manhã, eu lavei. Vocês sabem que por eu ter um cabelo mais poroso e ressecado, na primeira lavagem, às vezes, ele fica frisado. E olhem esse resultado. O meu cabelo está todo definido. Está muito brilhoso. E vocês sabem que o meu cabelo ama olhos. Então, como essa linha é toda base de olhos, eu achei que foi uma das linhas mais incríveis, assim, principalmente de você sentir o resultado imediato. Desde a primeira vez que eu utilizei essas amostras, eu senti o meu cabelo muito bonito, muito gostoso, macio, brilhoso. E eu senti realmente o efeito de reparação, o efeito de deixar o cabelo menos rígido, de tirar um pouco ali da porosidade. Então, assim, eu acabei de usar pela terceira vez. E eu já fiz o meu pedido. E eu pedi também o óleo e a máscara que não veio, né, nessas amostras. Se vocês quiserem, comentem aqui, que eu trago também a resenha pra vocês. Mas, assim, eu já digo a vocês. Não é uma linha extremamente barata. Pelo que eu vi, as coisas da Eudora estão em torno aí de uns 30 e poucos reais. Mas é uma linha de tratamento, gente. Não é aquela linha ceda, essas linhas baratinhas que a gente usa aí pra manutenção. Então, se você tem problemas de porosidade, problemas de fez química, o cabelo tá muito ressecado, eu indico porque eu acho que o seu cabelo vai ter um resultado muito bom. Se no meu cabelo que não tava ali com química, já muito pesado, ou não tava muito ressecado, mas ele tem a porosidade dele natural, eu já achei que equilibrou muito. E imagina pra um cabelo que, de fato, esteja danificado. Eu acho que vai ajudar muito no tratamento. Então, assim, eu indico muito, tá? Eu achei uma linha maravilhosa. Pra mim, tá aprovado com nota 10. Taca o selo aí, Jorinhas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Super beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.